Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia e hoje temos uma pessoa muito especial aqui porque ela tem uma história de superação, de conquistas. Ela é empresária e primeiro sargento da aeronáutica. Estamos falando com Priscila Orsi. Tudo bem, Pri? Oi, tudo bem? Prazer, Rafael. Prazer é todo nosso, da sua presença aqui. Eu conheci a Priscila através de um amigo nosso em comum, do jogador, do Léo Pelé, que ele veio aqui bater um papo também. Falou de saúde mental, falou de racismo e hoje nós vamos trocar ideia com a Priscila, saber como anda a saúde mental dela, tanto na aeronáutica quanto na parte de empresária. Você tem uma Orsi Moda. Orsi Store. Orsi Store. É moda feminina. Moda feminina e agora eu tô vindo com a Orsi Kids, que é a moda infantil. Orsi Kids. Moda infantil e feminina. Masculino, nada. Ainda não. Quer dizer, pra nós não vai ter nada, por enquanto. Por enquanto, não. Tá certo. Ô, Pri, a gente tava trocando uma ideia aqui antes de ligar. Perdão. Não. Perdão, deixa eu botar aqui. Perdão, gente. Que isso, Brasil? Foi. Perdão, Rafa. Perdão. Não, tem problema. A gente pula essa parte. Pula essa parte. Não, pode deixar que a gente vai falando tudo que vem na cabeça, vai falar coisas só reais. Isso acontece. Tocou o telefone, toca e continua. Pri, antes de você começar a empresariar, você é sargento. Me explica como que começou. A gente tava trocando uma ideia. Você falou que eram quatro vagas. Você passou, não passou. Como que foi? Ó, todo carioca quer ser militar. A maioria. Pelo menos na época de 2005, 2003 foi quando eu comecei a estudar pro concurso. É muito forte esse negócio de concurso pra militar lá no Rio. E eu falei, não, eu quero ser alguma coisa. Eu já fui vendedora antes de entrar na peronáutica. E chegou um ponto que eu falei assim, não, eu não quero mais viver assim. Eu preciso de algo a mais. Eu tinha 19 anos. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Meus pais não tinham muitas instruções pra mim passar. Ah, meus pais são em casa a parte, uma comédia. Seu Antônio e Cidinha. E eu falei, eu preciso perguntar pra alguém que é mais estudado. E fui perguntar pra um vizinho que era professor. Você era vendedora totalmente fora. Vendedora de roupa feminina. Tá, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, quis precisar pra aeronáutica. Eu falei, não, eu preciso crescer na vida. Não vou, né, preciso fazer algo. Eu achava que eu tinha que fazer um concurso, alguma coisa desse tipo. E eu falei, vou perguntar pro meu vizinho que é professor, né. Ele deve ter mais instruções pra me dar. Aí ele falou pra mim, Priscila, faz o concurso de aeronáutica. Eu falei, concurso de aeronáutica? Ele é, vai ser sargento. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 19. É, é engraçado isso que você falou. Muita gente no Rio quer ser polícia. Se tem uma coisa que eu não queria ser no Rio de Janeiro, é polícia. É militar, né? É, militar, vai. Das forças. Dá um medinho, não dá, não. Polícia é diferente, né. Realmente, eu tenho pavor. Eu tenho até uma história lá na escola mesmo. Que é uma coisa que eu tive que atirar na escola. Não dá nem pra negar que é do Rio. Que é carioca. Que é carioca. Porque, apesar de eu estar há 15 anos aqui em São Paulo... Sotaque não perde. Todo mundo fala que não, mas tudo bem. Polícia eu não seria, tá? Então, assim, eu sou sargento da aeronáutica, avião... Você exerce o serviço militar. Isso, e dentro do hospital, né? A gente cuida dos pacientes, do militarismo... Paciente militar, né, no caso. Então, é trabalho hospitalar. Não é muito operacional em relação a andar armado, ficar nesse sentido. Mas você tem direito, se você quiser, o porte de arma. Sim. Sim, como militar, sim. E tem até uma história engraçada, que lá no curso de formação em Guará, né, você tem que atirar. Você tem que aprender a atirar. E eu lembro que eu fui a primeira linha de tira. E quando falaram fogo à vontade, que começou aquele barulho. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu abaixei a arma, eu coloquei do lado. Eu comecei a chorar. E aí veio o capitão. Se você não ficar direito, você vai sair. Eu falei, não, eu não vou sair, não. Eu vou atirar, eu vou atirar. Aí fui atirar. Primeiro dia? Não, e já tava... De tiro? Não. É, no primeiro dia. Nunca tinha ouvido. Apesar de ser carioca, nunca tinha ouvido um tiro tão de perto. E foi tenso. Até me acostumar. E toda vez que eu tinha que ir pro estande de tiro, era um trabalhadamente, né? Porque eu tinha muito medo e foi um superar da minha vida, tá? Atirar ali no quartel. Aí já começou, sua saúde mental já começou a ficar... Começou quando... Você precisa dela nesse momento. Opa, quando o capitão falou, se você não atirar, você vai sair. Eu falei, epa, não vou sair não, meu concurso. Vamos lá, cumprir a missão e cumprir o que eu tinha que fazer. Bacana. Aí você passou por essa fase, atirou, veio pra São Paulo ou você já tava aqui? Não, aí a gente faz o concurso, né? Aí, depois você vê a vaga pra onde você vai. Aí você vai pra Guará primeiro, que é a escola de especialistas. E ali a gente se forma, aprende a ser militar. Fiquei lá seis meses. E quando a gente conclui esse curso, lá a gente faz provas, né? Tem colocação, que a gente é distribuído pelo Brasil. Aí eu vim parar aqui em São Paulo. Caramba, que história. E aí, além de tudo isso, nós vamos chegar onde é o ponto principal aqui. Tem bastante coisa. Um, dois, né? Empresária também. Aí, beleza. Você casou, você veio pra cá, você casou, construiu família e continuou na carreira militar. Continuou na carreira militar. Tá. E nesse decorrer, o que que seja a história louca, assim, falando, ah, não era isso que eu queria pra mim, minha cabeça tá, ah, mil. Por que que eu pergunto isso? Quem vê, se identifica. Putz, eu conheço alguma pessoa ou eu passo por isso, eu tenho um sargento ou algum militar na família. E não é só ele. Ele não tá doido, ele não tá ficando maluco. É normal. Sim, é que ser militar, você tem que cumprir regras, né? Você tem uma disciplina, uma hierarquia pra se seguir. Então, você tem que ter bastante disciplina. E às vezes você nem tá, nem sempre você tá disciplinada nem muito afim, às vezes, de cumprir certas missões. Mas como militar, você tem que cumprir. Então, é engraçado que eu trabalho na área hospitalar. E foi, meu primeiro emprego na parte hospitalar foi quando eu cheguei no Hospital da Aeronáutica. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, como é difícil trabalhar com gente doente. Cuidar da pessoa doente. Isso foi um desafio pra mim. Vamos agradecer o nosso apoiador. Só um minuto, desculpa te cortar. Chegou aquele momento, só nave boa. Dá uma olhada. JC Multimarcas, agradecer aí a parceria, o apoio. Ela já fica em Bragança Paulista, porém, pela internet, você visualiza lá o JC Multimarcas. E eles mandam carro para o Brasil inteiro. Se você precisa vender o seu carro também, eles compram e pagam muito bem. Dá uma olhada na fachada. JC Multimarcas, liga lá. Fala pro Gabriel, seu vagabundo atende bem as pessoas. A galera tá gostando de você. Tá falando muito bem. Fala, eu ligo lá, o Gabriel me atende muito bem. Já rolou até venda. Um cliente que entrou em contato, consigo vender um carro. Isso é muito bacana. Só carrão, hein? Só nave. Momento só nave boa. Quero uma. Valeu, JC. Cortei totalmente, senhor. Eu sou alíno de raciocínio, mas faz parte. Por favor, continue. Então, cuidar do doente demanda muito de você. Porque você tá lidando com uma pessoa que tá fragilizada físico, emocionalmente. E você tem que estar boa pra poder ajudar essa pessoa, né? Então, quando eu cheguei ali, eu falei, caraca, como é difícil trabalhar em hospital. E foi difícil me encontrar até achar um setor que eu mais me identificasse. Que foi o centro cirúrgico e foi o maior tempo de trabalho que eu fiquei. Fiquei 10 anos lá. Mas você trabalha no hospital, mas você não é da medicina. Não, eu sou técnica de enfermagem, isso. Então, além de soldarão, sargento, você é uma enfermeira. Sim, sou uma técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. E cuidar de vidas, né? Não é fácil, né? E veio a pandemia. Nossa, a gente viveu muitas fases naquele hospital, né? Mas eu gosto. Depois você vai aprendendo a gostar, né? Daquela profissão. Foi difícil me acostumar, porque eu não gosto de lidar com pessoas naquele estado de sofrência, sabe? É muito ruim. Mas Deus foi me colocando em setores que eu pudesse suportar. E hoje eu tô num setor ambulatorial, que eu cuido dos vôzinhos. Eu adoro ouvir as histórias dos vôzinhos. Eles contam histórias da época que eles eram da guerra, que não sei mais o quê. Eu pico, é, adoro. É sensacional conversar com gente mais velha. Eles têm muita ideia, muita coisa pra contar, muita história, né? E eu acho que eles têm que ouvir, porque eles têm muita experiência. E tem gente que não gosta de ouvir o mais velho, né? Porque não, eles têm experiência, eles têm histórias. E eles gostam de falar pra gente a história dele. Eles gostam de falar e tem muito a ensinar também. Sim, aí ele fica, minha filha, quando eu era primeiro sargento, eu é, subi, como é que era? Ele era outros tempos, eu é, é verdade. Mudou tudo. Aí você dá ouvidos, o senhor, a senhora, o velhinho, eles gostam, né? Gostam. E faz bem pra nós também, pra nossa saúde mental. Conversa com uma pessoa mais velha, isso aí é comprovado cientificamente. Você conversar com crianças e com idosos, os dois extremos, faz muito bem, faz melhor pra quem tá ouvindo do que pra quem tá falando. Entendi. Porque eles têm muito a oferecer pra nós. Eles têm conhecimento e a criança tem a inocência. Sim. Então tem essas duas partes aí que é muito válido. Fica a dica. É verdade. Conversa com um idoso. E um detalhe que me ajudou muito, é, quando eu pensava em querer muito reclamar, ah, tô cansada da vida, tô cansada disso, eu vi aqueles pacientes naquelas situações e eu falava, eu não tenho direito de reclamar, porque olha só. Então você lidava com pessoas, né, com fase terminal de vida, pessoas que descobriam uma doença, aí você vê como a sua vida é boa. Fica assim, não tem o porquê que reclamar, olha essa pessoa, descobriu que tá com câncer, você olha essa pessoa, tá só no paliativo, sabe? Engraçado que é uma história de uma paciente. O que é um paliativo? Que não tem mais o que fazer com ela, assim, sabe? É só aguardar ela partir. Ah, fica no estado vegetativo, assim? Uma história não vegetativa. Ela fica tomando medicações fortes, né, porque normalmente são pessoas que estão sentindo muita dor, até o corpo não aguentar mais, exatamente. Esperando a morte, infelizmente é isso, esperando a morte. Sim, eu tive uma experiência com uma paciente que me marcou, eu não esqueço esse dia. Eu trabalhava no centro cirúrgico e ela foi pra cirurgia, começava às sete horas, ela chegou, tudo. O médico foi, abriu ela e viu que não tinha mais o que fazer. Aí fecharam ela. E ela era uma coroa, sabe? Então fecharam ela e falaram assim, não vai dar, né? Tá tomado. E ela foi, acordaram ela, tudo, não fizeram a cirurgia porque não tinha mais o que fazer. E ela saiu, acabou, ela olhou assim a hora, ela acordou, ela falou, minha filha, são que horas? Eu falei, ah, oito e meia. Aí ela olhou assim pra mim, não fizeram nada, né? E eu fiquei olhando assim pra ela, ela, eu já entendi já, mas tudo bem, eu já combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Ela entendeu o que aconteceu ali e aquilo mexeu tanto comigo. Ela se ligou que a cirurgia foi muito rápida. É, ela falou assim, ela olhou assim, não fizeram a cirurgia porque ela entrou sete, começou sete e meia, era oito e meia, ela já tava acordada e ela já sabia que seria uma cirurgia longa antes de começar, né? O médico conversa, fala que vai demorar e ela percebeu a hora, ela falou assim, nossa, só abriram e fecharam, né? Aí eu assim, eu não sabia o que falar pra ela. Eu fiquei olhando assim pra ela, eu falei, eu não sei te dizer. Mas você sabia? Sabia, aí ela falou assim, tudo bem, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, aquilo mexeu tanto comigo e ela foi pro quarto. Aí eu não sei mais o que aconteceu porque eu ficava lá dentro, né? Não sei qual foi o fim, mas foi forte assim. Aí você ouve uma história dessa e fala, não tenho do que reclamar. Isso me ajuda muito, até hoje. Eu fico assim, não, vou reclamar por causa disso? É só eu olhar a situação do paciente tal, daquela pessoa ali, tanta coisa que a gente não vê, que a gente fica só no nosso mundinho, não sabe o que tá acontecendo, que a gente não tem o direito de reclamar. Eu fico, não, Deus, me perdoa, ai, me perdoa. E às vezes se a gente ouve uma pessoa assim que tá num estado terminal e a pessoa ela é mais grata à vida do que a gente... Tem uns que sim, tem outros que são revoltados por estarem naquela situação. E eu entendo, é de se entender. Sim. Só que tem muita gente que tá numa fase terminal que eu vejo, né? Eu trabalhei muito tempo visitando o hospital. É? É. Ó, que legal. E aí eu ouvi as histórias também de corredor e tal, as enfermeiras conversavam. Uhum. Pessoa feliz da vida, tipo uma senhorinha, né, com um pezinho lá. Mas, é, tem gente sim, é verdade. Feliz da vida. Putz, já vivi, já criei meus netos, meus filhos. Outra, não cheguei a casar, mas sou feliz. É, são muitas histórias. Trabalhar em hospital, você ouve de tudo, você vê de tudo. Então, e hospital militar, então, é bem diferente. Então, é bastante experiência ali. Eu aprendo bastante, todos os dias. Como que você sai do seu dia de trabalho? Você ouve uma história dessa? Ai, depende. Depende de como eu tô naquele dia, sabe? Eu tenho um costume de ficar lá na sala, onde eu fico atendendo os pacientes, a ficar escrevendo o que eu acredito, né? Como eu sou cristã, então, eu fico escrevendo versículos da Bíblia que traz a minha memória e me faz acreditar, lembrar daquilo, da promessa de Deus e aquilo me ativa e me deixa bem. Então, eu falo, eu sou mais que vencedora em que Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o meu coração. E ali eu fico escrevendo carta pra mim. Quando nos dias que tá mais pesado, nos dias que eu tô mais cansada, mais animada, eu fico trazendo a memória, as coisas que Deus tem de promessa. Isso me ajuda. Isso te ajuda? Muito. Tenho certeza que quem tá ouvindo também vai ajudar. Fato isso. Sim. Você escreve carta pra você mesmo. Eu fico escrevendo pra mim. Eu sou abençoada. Eu sou mais que vencedora. Eu consigo em Cristo Jesus. A paz dele habita em mim. E isso vai me acalmando. E eu fico escrevendo, porque eu gosto de escrever. Aí eu fico escrevendo. Gostei dessa dica. Gostou? Bacana, porque tem dias que a gente tá pra baixo. Não tem dias que você não tem como. Você acorda. Tem dias que você acorda mal. Mas não quer dizer que todas aquelas promessas de Deus saíram de você. Você só tá com a sua alma abatida. Mas o seu espírito, ele tá ali, pronto. Bom, novo, entendendo. Querendo se conectar com Deus. Mas a alma tá abatida. Isso é normal. Acontece. Somos seres humanos, né? De carne e osso. Exato. Às vezes você passou bem o dia anterior, dormiu, mas você acordou mal. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas comigo já. Você não descansa, né? Você fica, por que que eu acordei mal? Eu acabei de acordar. Descansei a noite inteira. Exato. Aí eu tenho esse costume. Eu fico lá escrevendo carta pra mim. Pra me trazer a memória. Falando pra mim. Priscila, tenha ânimo. Você é mais que vencedora. Você é abençoada. Eu sempre tento trazer isso pra mim. Eu sou abençoada. É fácil a gente perceber isso. É só a gente olhar as coisas da nossa vida. Olhar o redor, olhar o que já aconteceu, o que está acontecendo. Nossa, com certeza. Isso é muito importante. Isso acaba atraindo coisas boas pra você. Sim. Quando você tem um bom olhar e uma mente, né? Que tem essa... Sempre pensando em buscar... Pensar em coisas boas. As coisas boas, elas vêm pra você. Elas são atraídas. Se atrai, né? Isso é verdade. Atrai. Você acredita no poder da... Não é o poder da fé. É o poder da mente. Sim, muito. Eu falo que o segredo... Eu falo muito isso, né? Pras minhas seguidoras na Orsistó. Que o segredo de tudo tá na nossa mente. Se você souber controlar ela, você vai bem. Agora, se você deixar as circunstâncias tomar conta dela, você vai mal. Porque não é fácil, né? Hoje em dia tá tudo tão difícil. Eu acho que tá tudo tão difícil. Tá loucura, né? Tá uma loucura. E se você não tiver uma mente legal, você afunda. E eu atendo muita gente que tá depressiva. Que vai lá pra pegar a receita. Então você fica assim, nossa, por que que essa pessoa tá depressiva? Né? Por que que ela tá assim? Porque eu acredito assim, que não é só... Vou te falar. Não é só as circunstâncias também. A pessoa deixa aquele sentimento invadir. Aí pronto, aí já foi. Aí vai. Quando vê... Já foi. É aquilo. Tem que ser tratada, né? Tem que ter. A depressão tem que ser tratada. Mas as dicas que a gente ouve de pessoas comuns, como nós, como eu, como você, Elas são muito válidas por quê? Porque você tá falando uma experiência sua pessoal. Então às vezes a sua ideia que você troca com o seu paciente lá que tá depressivo, É óbvio, ele não queria estar naquela situação. Mas aí o que você fala, ele absorve. Sim. E leva. E você falou, ah, não sei por quê. Mas a pessoa também não sabe, né? Eu vou te falar, engraçado. Eu tinha um preconceito em relação a pessoas que tinham depressão. Eu tinha. Eu tinha. Eu falava assim, essa pessoa aí, ela deve estar orando pouco. Falta de Deus. Falta de Deus. Não é possível. Não se esforça. Tá triste. Vai fazer alguma coisa que gosta, né? Vai trabalhar. Vai lavar louça. Mas até que aconteceu um episódio comigo, não de depressão, mas de uma crise de ansiedade. Que eu tava passando por uma situação. E aquilo tava tirando a minha paz. E eu cheguei pra trabalhar. E eu comecei a me sentir mal. Comecei a sentir falta de ar. Eu falei, meu Deus. Que que é isso que eu tô sentindo? E o médico me levaram pra emergência. E o médico falou, você tá tendo uma crise de ansiedade. Aí eu, oi? Nossa, aquilo veio assim pra mim porque eu achava que a pessoa permitia. Mas acontece, vem na pessoa. E quando ele falou isso pra mim, eu parei assim. Eu falei, não. Aí eu tomei uma decisão. Eu falei, não, não, não. Você lembra o que você sentiu exatamente? Na hora? É. Uma angústia. Você parece que vai morrer. Coração. É. Você fica... Parece que você vai morrer. Você quer que alguém te ajude. Aí eles me deram um remédio. Aí quando eu despertei, que ele falou que eu tive essa crise de ansiedade. Que pra mim, eu tava passando mal. Eu nunca tive nada daquilo. Eu pensei que eu tava passando mal. Que eu fosse morrer. Eu falei, gente. Vou morrer. Vou morrer. Aí ele falou, não. Você teve uma crise de ansiedade. E eu passei por três crises de ansiedade. Tipo, eu tava jantando na minha casa com os meus filhos, meu marido. E vinha aquela sensação assim. Ai. Ah, não foi uma única vez. Não. Aquela foi a primeira. Aí depois eu tive mais três. E vinha... Era do nada. Eu achava que era uma coisa que não vem, acontece. Vinha do nada, Rafael. Aquele negócio dentro de mim. Aí, o que eu falei? Eu falei, não. Calma aí. Me levantei. Opa, Jesus. Vai na frente. Aí, quando eu senti aquilo, eu não falava pra ninguém. Pro meu marido. Eu levantava. Eu ia pro meu quarto. Eu trancava a porta. Eu pegava a minha bíblia. Começava a guerrear ali na palavra. Senhor Jesus, tira isso agora de mim. Eu não aceito o nome do Senhor Jesus. E foi uma... Você ia orando, né? Eu ia orando, declarando. Falei, não aceito isso na minha mente. O Senhor que controla a minha mente é o Espírito Santo de Deus. E continuei ali no meu quarto. Pra lá e pra cá. E isso foram três vezes. Depois disso, Rafael, nunca mais veio isso na minha vida. Porque eu decidi que ele não ia entrar. E o médico falou, você quer um remédio? Eu falei, não. Ele, você consegue controlar? Eu falei, consigo. Então, pra você... Porque tem gente que precisa da medicação e precisa da terapia. Sim. Pra você, no caso, a palavra, né? Me ajudou. Buscar a palavra de Deus, né? De Jesus. Ela deu certo. Sim, deu certo. Vou te falar. E eu entendo quem precisa. Porque tem que... Não deve conseguir. Mas eu conseguia, Rafael. E ele perguntava, como é que você sente? Falei, parece que vai explodir um negócio dentro de mim. Ele falou, mas você consegue se controlar? Falei, eu pego a bíblia e vou começar a orar. Você falou pro médico? Falei. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, dá certo. Eu não quero tomar o remédio. E ele falou, então tá. Você se observa. Se você achar que você não vai aguentar, você volta aqui. Falei, não. Só reforçar, quem tá tomando a medicação não deve parar. Não. No teu caso, você não tomava ainda. Eu não tomava. Eu decidi. E aí você teve a opção de não começar o tratamento. Sim, porque ele me perguntou se eu conseguia me controlar. E eu falei que sim. E eu falei, não, eu tô conseguindo. Então, você se observa. Se você não conseguir, você volta e toma o remédio. E o exercício de ir pro seu quarto, ajoelhar, provavelmente, e fazer a oração, você ia colocando pra fora, né? Me ajudou. Falar, liberta. Foi o meu refrigério, porque senão eu achei que eu não ia aguentar. E foi isso que me tirou disso. E eles falavam, faz atividade física, vai correr, vai fazer coisas que você gosta. E eu comecei a fazer o que me falava que era bom. Falei, então eu vou correr. É pra correr? Então eu vou orar, eu vou orar. Tá dando certo. Aí você fez um conjunto aí, um mix de exercícios. E foi. Tudo custo a Deus quanto ir fazer exercício, literalmente exercício físico. Hoje eu faço isso. Então eu falo assim, não, eu tenho que fazer atividade física que me faz bem. Queria fazer até mais, mas pela minha correria, não consigo tanto, mas eu faço. É oração, é fé e continua. Mas eu sei que é difícil. Eu fico imaginando porque eu achava que a pessoa deixava aquilo entrar. Eu tive que acontecer comigo pra eu entender que não. Vem. Que acontece. Acontece. Alguma coisa dentro de você faz aquilo. Falei, que isso? É real. Acontece. Acontece. Você chegou a... O médico, vocês conseguiram chegar... Putz, foi por tal motivo que eu tive essa crise. Ai, sim. Foi pressão, assim, que eu tava passando... Do seu trabalho. Do seu trabalho. Aí, isso mexeu muito comigo. Foi um batalhar. Foi uma época bem difícil. Mas eu venci, é, venci. Que bom. E todo mundo fala, faz a terapia. Eu falei, ah, eu vou fazer a terapia. A terapia ainda não entrou no pacote. Mas todo mundo fala que faz bem e eu quero experimentar. Porque eu sempre quero experimentar aquilo que me faz bem. Eu acho que todo mundo tem que buscar coisas que vão te ajudar, vão fazer bem. E eu busco isso. Sim, tem o terapeuta que a gente sempre indica. Se você precisar, psicólogo, 100% online, Luiz Guilherme Roseli. Olha. E quem precisar vai entrar em contato contigo aí. 100% online. 100% online. Você não precisa sair da sua casa. O Gui te atende. Terapia aí de 40 minutos a 1 hora. Olha que legal. Aí ele vê o que é melhor. Se é semanal, se é quinzenal. Depois nós vamos colocar a descrição no link aqui. Quem precisar também. A gente precisa, sim. Porque tem situações que a gente não sabe sair daquilo, né? E tem bagagens da nossa vida. Que a gente traz da época que você morava com seu pai, com a sua mãe. Hoje eu que sou casada. Tenho dois filhos. Você tem uma bagagem dos pais, né? Carrega. Carrega. Que às vezes você acha que não, mas você tem ali e às vezes te atrapalha a avançar, a fazer algo. Você sente que tinha coisa do passado que te atrapalhava? Ah, é porque os meus pais, eu sempre falo isso. Meus pais, eu pareço os pais. Seus pais. É, eles sempre foram lá. Meu pai pensa que tem dezoito anos. Quando ele tem? Maradona, Maradona. Tem sessenta anos. Maradona? Maradona. Léo Sábio, Maradona. Então eles sempre viveram bem a vida deles, sabe? Me deixava bem à vontade. É mesmo? Era tipo... Pais liberais. É, tipo, me deixava em casa com meus filhos, com meu filho não, com meu irmão. Nós vamos ali desfilar na escola de samba. E ia desfilar na escola de samba e ficava eu e Alex em casa. No carnaval. No carnaval. Falei, oi. E uma Maradona... Lá, aparecia na Band, sambando com a minha mãe. Eu falei, gente, meus pais são doidão. Mas são bons pais. Sim. Mas eu acho que por eles terem esse jeito, assim, me fez ser mais responsável. Porque eles eram realmente... Doidões. 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 Até hoje. E isso é bom porque hoje eu vejo meu pai com sessenta anos, tão jovem, tão pra frente. A minha mãe, eles parecem meus irmãos. Isso é legal. Não é que eu sou velha, sou uma chata, não é. Mas é porque eles estão bem fora da curva, sabe? Seu Antônio joga bola. Pais diferentes. E não faz menos que cinco gols, tá? É mesmo? Opa. Ele mora lá no Rio ainda? Ele vive aqui comigo, né? Mas eles têm a casa deles no Rio, mas eles gostam muito de São Paulo, então estão sempre por aqui me ajudando. Que time que ele joga? Ele é fluminense, né? Fatoral. Mas agora ele é São Paulino por causa do Léo, né? Ah! Ah! Uma comédia. Virou amigo. Virou amigo. É o Maradona. Assim, amanhã mesmo ele vai lá... No estádio? No estádio. Que bacana. E é pé quente, porque toda vez que ele vai, o São Paulo ganha. São Paulo ganha. Aí o Léo já tá como, né? Não, tem que levar o Maradona. O amuleto. O Maradona vai dar certo o negócio. E é isso. Eu puxei muito meu pai. Ele tem esse jeitão dele, então ele entra nos lugares, ele fica bem nos lugares, e isso eu sei que eu herdei dele, sabe? Eu não tenho medo de ir em nenhum lugar, falar nada. Você enfrenta? Eu enfrento. Tudo que eu... Eu tenho uma frase que... Há pouco tempo que eu entendi essa frase. É aquele negócio de que o não eu já tenho. Não existe isso pra mim, ô Rafa. Você não tem nem o não e nem o fim. Nem o não, é. Para, você não tem nada. Primeiro vai. Depois que você for, aí você vai saber o que você vai ter. Para de ficar declarando que o não você já tem. Então, pra mim, eu não tenho nada até eu ir lá e tentar. Aí, depois que eu tentei, que eu vou saber se eu tive o sim ou o não. Prova disso, que você fez uma prova, um teste. Você fez duas vezes a prova da aeronáutica? Duas vezes a prova. Por quê? Você não passou na primeira? É, era regional, né? Então, a primeira vez eu fiz pra região Nordeste. E eram quatro vagas. Aí, passei em segundo lugar. Achei que tava dentro. Falei, não, segundo lugar. Eu sou titular, né? Tô dentro. E acabou que eu descobri que eu tinha problema na vista. Que eu tinha que operar. E eu não tinha condições de fazer a cirurgia a tempo de passar. Falei, cara, perdi o concurso por conta de cirurgia na vista. Aí, acabou que eu perdi a vaga. Voltei pro Rio. Você estudou um tempão. Estudei. Aí, fui. Voltei pro Rio. Aí, meu pai falou. Não, você vai continuar. Você vai fazer de novo. Você perseverou. Não tem, não existe o não pra você, né? Não, não existe, gente. O não eu já tenho. Para de ficar declarando que o não você já tem. Para com isso. Aí, eu fui e fiz de novo. Aí, fiz pra São Paulo. Aí, passei. Aí, já tinha dado tempo já de acertar tudo, de resolver tudo. Operou à vista. Não cheguei a operar à vista, mas eu usei uma lente de contato rígida que eu fazia alcançar a visão que eles queriam. E isso foi o que aconteceu pra eu entrar. E hoje eu tô há 15 anos na Força Aérea. Tô louco. E é um orgulho do meu pai, né? Lô. Eu sou a filha mais velha e ele é todo orgulhoso por... É você e seu irmão só? Eu e meu irmão. E meu irmão é mecânico de aeronave. Nossa, os dois na mesma linha. Ele é... Da aeronáutica. É, sargento também. Só que ele serve lá em Peraçununga. Quando você entra no... Você passa no concurso, você entra como o quê? Soldado? Terceiro sargento. Ah, é terceiro, segundo, primeiro. Segundo, primeiro e suboficial. Essa é a carreira. Certo. Falta só mais um aí pra eu chegar. Aí você vai até aposentar. Até aposentar. Nossa, eu não tinha ideia como funcionava. Pra mim é cabo, soldado, capitão. Não sei nem a ordem. É diferente as classes, né? Tem um soldado, que aí só fica soldado, que isso é a lista, né? Aí tem... Antes tinha cabo, né? Que virava carreira. Agora não mais. E tem o concurso do graduado, né? Que aí você entra como terceiro sargento e se aposenta como suboficial. E tem o pessoal que é de oficial, que entra como tenente e vai até brigadeiro, dependendo da sua especialidade. É só seguir a carreira. Só seguir a carreira. Fazer os concursos internos, rola também? É prova. Não, agora sim, eu vou crescer independente se eu fizer a prova ou não. A gente tem provas pra gente poder alcançar financeiramente, né? Sabe? Sim. Ganha mais. Conforme você vai fazendo as provas, você vai ganhando a mais, mas não muda a minha carreira. Eu continuo. Só melhora o salário. Só melhora o salário. Que é uma parte boa, dinheiro no bolso. Sim, aí você tem que estudar pra você melhorar o seu salário. Mas eu não mudo a carreira em relação a lá dentro na prova. Entendi. Eu, Pri, nesse meio tempo, hoje em dia você tá 15 anos na aeronáutica. Já fala polícia. Tá 15 anos na aeronáutica e você decidiu partir pro ramo de se virar uma empresária. Como é que foi? Eu vou falar, eu estava sentada no meu sofá, aí eu vi no Facebook na época, porque já foi, tem 4 anos isso, seja revendedora da Eudora. Falei, caraca, eu vou vender esse negócio aqui que eu quero fazer uma luz no meu cabelo sem mexer no meu salário. Vou vender esse negócio, vou juntar dinheiro, vou fazer uma luz, porque eu queria fazer num salão top e não é barato. A Eudora é multinível, sim. É tipo boticário. Tá, tá. Comecei a vender, Rafael, mas eu vendi tanto. Sério? Você se comunica bem, fala bem, deve ter bastante contato, isso ajuda, né? Eu vendi tanto que deu pra fazer o cabelo, deu pra fazer um monte de coisa. Olha lá, que legal. Até que eu fui vender um batom pra uma empreendedora também, que é uma amiga, que é sargento também, a Pamela, que é fundadora da marca Blossom lá no Rio de Janeiro, que é uma marca de sucesso de roupas femininas. Blossom. Blossom. Roupas femininas. Roupas femininas Blossom. É, lá no Rio, e ela falou assim pra mim, Pri, você tem que vender roupa. Eu falei, vender roupa? Aí veio aquela memória, né? Eu fui vendedora, né? Antes de entrar. Ela, eu vou te ajudar. Eu falei, sério? Você vai me ajudar? Aí ela, vou. Aí fomos. Aí ela foi me mostrando os caminhos. E eu comecei a vender com a sacola na mão e todo mundo foi gostando. Depois foi pra malinha. Você comprava e revendia? E revendia. Aí da malinha, fui pra um quarto, né? Dentro da minha casa, transformei... Malinha, mala mesmo? Malinha mesmo. Uma mala, tá? Uma mala pequena. Uma malona, meu filho. Tá. Depois foi crescendo, tomando uma proporção maior e fui pra um quartinho dentro da minha casa. Transformei ele num quartinho e em menos de um ano eu fui pra... Teu marido deve ter adorado, né? Cheio de roupa a casa. Meu marido, ele vai na minha, sabe? Porque ele vê, ele fala assim, cara, você vai crescendo tão legal que é legal ver você, né, a sua caminhada. Então ele me apoia bastante, ele me ajuda bastante. E dali eu atendi uma cliente porque eu só atendia pessoas que eu conhecia. Até um dia que Deus mandou uma mulher lá na minha casa e chegou toda arrumada. Essa é a do batom aí? Não. A do batom era outra? A do batom foi a que falou pra eu vender. Eu comecei a vender roupa, tá? Aí você... Aí fui, né? Já tava no quartinho já. Aí veio uma seguidora que me conhecia ou não conhecia e ela veio toda arrumada com marido, advogado. Aí quando ela chegou, que ela viu que era dentro de uma casa, não tem como você perceber assim que a pessoa ficou meio... Deu uma murchada. Deu uma murchada e eu percebi, ela comprou o que ela queria comprar, tudo bem. Quando eu fechei a porta, eu falei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir pra rua. Aí foi quando eu fui pra essa sala comercial. Dá uma cara mais de seriedade no negócio. E Deus foi fazendo. Eu vou te falar, Rafael, eu ia desistir no final do ano passado. Eu ia desistir porque... Na pandemia. É. Não porque tava ruim, mas é porque demanda muito de mim, sabe? É bem cansativo. Mas eu amo fazer. Até que eu fui no Rio de Janeiro passar o Natal na casa dos meus pais. Eu sempre conto isso porque foi de Deus. Eu tô numa reunião, aquelas irmãzinhas, sapatinho de fogo. Chegou pra mim. Abre a sua mão, minha filha. Aí eu abri, ela toma essa chave. Deus tá te dando. Pode entrar nesse lugar, daquilo que não sai da sua mente, do seu coração. Deus vai te dar. Pode entrar com essa chave. E eu entendi que eu ia fazer um vídeo que a chave ia virar. Eu entendi tudo errado, né? Eu falei, nossa, eu vou fazer um vídeo que a chave vai virar. É, vou viralizar. Aí, quando eu já tava já fechando o negócio dessa sala comercial, né? O corretor falou assim pra mim, Priscila, eu vou te entregar as chaves nas suas mãos. Quando ele falou isso, assim, o Espírito Santo trouxe pra mim. Aí veio a memória. Gente, a chave. Ela falou que eu posso entrar. Deus mandou avisar que eu posso entrar. Eu liguei pro meu marido. Minha vida, agora eu entendi a chave que a irmã Clarice falou. Ele falou, nossa, Priscila, e você tinha entendido tudo errado. Você tinha entendido tudo errado. Você já achou que era uma chave virtual. Virtual, ô meu Deus. E ela falou, Deus tá te dando essa chave. Pode entrar nesse lugar que Ele vai te dar. Aquilo que não sai da sua mente e do seu coração Ele vai te dar. E isso marcou muito, porque foi muito rápido. Isso foi final do ano passado e agora a gente inaugurou. Foi em agosto, julho. Agora, lógico. E agora é marca própria. A Orsi se fabrica no zero. Ainda não. A roupa. Eu revendo. Ainda é revenda. Ainda é revenda, mas tem planos. Tem a minha marca, sim. E eu só tenho visto crescer, sabe? Por mais que o cenário, a pandemia, tudo isso é bem desanimador. Mas eu só tenho visto coisas acontecendo. Só Deus estar aqui pra mim já é uma vitória. Gente, como eu ia imaginar que eu estaria fazendo um podcast. Legal. E Deus faz, porque assim... Eu queima dentro de mim isso, sabe? Eu acordo realmente pensando nisso e vou dormindo pensando nisso. E eu sei... Às vezes dá vontade, às vezes, de parar e desistir. Mas eu não consigo. Você consegue conciliar bem o trabalho da aeronáutica com as roupas? Consigo. Consigo. Um demanda o tempo do outro? Sim. Assim, eu vejo que eu teria... Ter dois empregos não é fácil, né? Então eu tenho que me dividir. Um já é difícil? Sim. Tem que se dedicar. Então a Orsi depende muito de mim. Eu só tenho uma funcionária e outras pessoas que fazem extras pra mim. Mas funcionária fixa comigo, eu só tenho uma Lari. Então tudo fica tipo esperando a Pri chegar. A Pri vai chegar. A Pri vai fazer. Tudo tá muito girando em... A Pri vai resolver. A Pri, a Pri. Então, se eu tivesse mais tempo, eu acredito que o negócio ia deslanchar mais rápido. Porque trabalhar com internet, você tem que ter tempo pra você produzir conteúdo. E mesmo assim, muitas pessoas falam, você é muito constante. Como é que você consegue? Aí eu falo, nem eu sei. É Deus que capacita. Você busca, né? Você vai atrás. O lance é não parar, né? Muita gente começa e para. Não, exatamente. Engraçado que eu encontrei a Nativosa no Tauá. Quando eu inaugurei a minha loja agora... Quem é a Nativosa? A Nativosa é a dona da NV, a maior loja de roupas femininas, mais fera daqui de São Paulo, do Brasil. Arrasa. E foi engraçado que eu tinha inaugurado a Orsi, né? Essa Orsi nova, e eu falei, vou viajar. Só eu, né? Acabei de inaugurar... Tauá, em Atibaia. Em Atibaia. Falei, vou, meu marido, só você, né, Priscila? Acabou de abrir um negócio e vai querer viajar, gastar dinheiro. Já quer gastar o que nem ganhou, né? Exatamente. Falei, eu vou. É férias, vou levar meus filhos. Quando cheguei lá, Rafa, eu vi que essa mulher maravilhosa... Nativosa. Nativosa. Vamos pesquisar depois. Ela é muito famosa. Ela estava lá. Eu falei, a Nativosa está aqui no Tauá. Aí, meu marido, ai, meu Deus, acabou as férias. Lá vai. Lá vai. Você não vai querer procurar essa mulher aqui nesse complexo, né? Falei, minha vida. Ela postou no Instagram dela e você viu? Ela postou uma foto. Ah, nossa. Eu falei, ela está aqui, porque eu conheço o hotel. Ela está aqui. Aí, meu marido, Priscila, pelo amor de Deus, para... Não vai atrapalhar a mulher, ela está de férias também. É, vai ficar procurando, relaxa. Falei, é verdade. Aí, tinha desistido, Rafa. Falei, não tem como achar essa mulher nesse... É muito grande o Tauá. Aí, eu cheguei para o almoço. Quando eu olhei, assim, ela estava sentada. Eu, oi? Calma aí. Olha ali meu alvo. Aí, meu marido, vai lá. Eu vi que ela já tinha... Já um soco. Eu vi que ela tinha alimentado. Dei, né? Uma filmada no ambiente. Falei, vou chegar. Dei uma filmada no ambiente. Opa, aí cheguei nela. Falei, oi, Nath. Ela, oi. Foi super simpática. Aí, ela... Eu falei, olha... Mostrei meu celular, minha loja. Olha a minha loja aqui. Me dá uma opinião que você é muito sincera. Você sabe muito. Aí, ela virou assim. Ela falou, você tá... Fez tudo direitinho. Continua fazendo tudo isso. Mas o segredo é você não desistir. Tenha paciência. Ela falou isso pra mim. E nisso, ela pegou o celular dela e começou a me filmar. Gente, olha aqui. A Priscila começou a falar de mim. E nisso, deu um boom na minha página. Chegaram mil seguidores, assim. Em um dia, de uma vez só. Todo mundo querendo comprar. Eu vendi um monte de roupa naquele dia. As minhas amigas. O que você tá fazendo no Instagram da Nativosa? Eu falei, nem eu sei. A mulher, ela tudo conhece. Porque as pessoas viram primeiro no dela. Tipo assim, oi, a Priscila tá no dela. Vira o por ela, não por você. Vira o primeiro nela. E as pessoas me ligando. O que você tá fazendo com a Nativosa? Eu falei, foi Deus que botou essa mulher aqui, minha filha. Fui falar com ela. Ela gostou de mim. Me filmou. Eu nem pedi. Eu só queria uma foto e uma opinião. E ela me botou no Instagram dela. E aquilo deu um boom. E até hoje eu tenho clientes que vieram dela. Nossa. Nossa, a Nativosa, que bom que ela te mostrou. Porque você é tão legal. E vieram na minha loja já, compraram, compram. Porque a Nativosa me mostrou. Então você tá, quando você perseverou, tá perseverando, né? Exatamente. Tem que perseverar, Rafael. Você não fala mais com ela? Não consigo, nunca mais eu? Ah, ela tá bem, né? Distante. Bem distante. Não. Nunca mais. Mas foi assim, um presente pra mim. Porque ela me ajudou. É como essas pessoas que são influenciadoras, elas têm um poder, né? Muito grande. Sim. Então, muitas pessoas ficaram. Todas que chegaram, ficaram comigo. Então, valeu a pena. Você conseguiu reter, segurar. Ficaram comigo, exatamente. E até hoje elas falam, eu vim da Nativosa. Eu, que legal. Foi muito bom, porque eu não esperava ela fazer isso por mim. Ela quis. E ela sabia do poder que ela tinha, né? De mostrar alguém e falar de alguém. E foi muito bom. A internet tem um poder muito grande, né? E pessoas também, né? O nome já diz. Influenciadora. Vai depois ver quem é a Nativosa. Eu vou pesquisar, certeza. Ela é top. Na hora que desligar, eu já vou dar uma olhada. Tem roupa bonita lá. Opa! O sonho da mulherada. Vem de mais do que pão quente. Um dia eu chego lá. É mesmo. Eu vou dar uma pesquisada. Então, o lance de perseverar. Sim. Faz toda a diferença também. Ela falou e você estava querendo desistir, não é isso? Sim. Porque, como eu falo, é cansativo fisicamente. Mas eu amo fazer isso e eu sei que não é para eu parar. Então, eu continuo. Eu vou até que aconteça. E um dos sonhos é ir para a Disney. Eu já falei, né? Ainda não fui. Falo, senhor, faz acelerar esse processo aí da empresária. Porque eu quero ir para a Disney. Vai conhecer o Mickey. Quero. E eu vou. Você vai ver. É palavras que tem poder. O dólar está alto, hein? Está alto, mas olha... Tem coragem para ir para a Disney. Olha, Rafa... Coragem e dinheiro. Então, se tiver o dinheiro, você vai ter a coragem para ir. É, mas você está na luta. Eu estou na luta. E eu falo para Deus, senhor, transborda os celeiros. Eu quero os celeiros transbordantes. E até que aconteça. E eu vou trabalhar. E Deus vai capacitando e me dando disposição. E eu continuo acreditando. E eu vou chegar lá. Você vai... Tenho certeza disso. Inclusive, sejam como que está no seu Instagram. Orse Store. Orse Store. Isso. E vai rolar agora. Vai lançar o Orse Kids, não vai? Orse Kids. Tem previsão já? A gente está para duas semanas. Daqui a duas semanas de inauguração. Meados de dezembro. Não, início de dezembro. Início de dezembro. Está cada coisa linda. Só para as princesas, já, a princípio, né? Bem bonito. Estou bem empolgada. Ô, Pri, aproveitando e falando. Você vende para a mulherada e tal. É, feminina é por isso que, né? Não é contra homens, tá? Você não foi só falar. Essa mulher... É, moda feminina, geralmente é para a mulher. Sim. Quem quiser usar, pode usar, que não seja para a mulher. Mas não é o foco. Enfim, você sente que tem mulheres que saem revigoradas, assim, na sua loja. Quando compra roupa, sai feliz da vida. Eu já ouvi muitas falando assim. Nossa, eu tenho que falar que, além de a gente vir comprar, sair maravilhosa, a gente ainda recebe uma energia muito boa a sua. A cabeça. Sim, porque eu sempre... O meu objetivo é... Eu gosto muito de animar as pessoas. As pessoas estão carentes de pessoas que falem para ela que ela vai conseguir. Vai lá, tenta. Tem tanta gente talentosa que não tenta porque fica pensando muito do que as pessoas vão pensar. Será que vai dar? Você só vai saber se você tentar. E tem tanta gente com tanto talento que não tenta. E eu tento impulsionar essa mulherada. Muitas mulheres têm muitos projetos e desejos no coração que não põem para fora por medo. E eu falo para elas. É possível. Eu tenho dois empregos. Eu tenho dois filhos pequenos. Estou casada. Tenho que cuidar do maridinho. Tenho que cuidar da casa. Eu não deixo nada parado. Eu curto de cada área conforme as necessidades. E é possível. Mas só que você tem que se decidir. Levanta e vai. Se você não for, ninguém vai por você. Ninguém. Ninguém vai fazer nada. Aquele clichê, mas é verdadeiro. É verdade, sim. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. E eu não ligo também com o que as pessoas vão pensar, sabe? Ah, tem que tirar foto ali na rua, dançando, né? Vestida de Mulher Maravilha. Eu danço. Ah, é para fazer? É para o meu negócio dar certo? Então vamos lá. É para você falar, eu vou, eu não tenho medo e nem vergonha de tentar. Então isso é uma característica que eu sei que eu tenho muito forte e me impulsiona muito. E facilita também, né? As pessoas ficam, nossa, como é que você treina para falar? Fico, não. Já está comigo, já. Já está ali. Uma pessoa vai para comprar uma roupa e sai mentalmente bem na cabeça. Também. Bem na cabeça. Sim, as pessoas estão carentes de ouvir pessoas te apoiando. É difícil hoje você ter alguém que compra o seu sonho, que te apoia no seu sonho, sabe? Elas sabem o que tem que fazer, né? Mas não fazem. Para te apoiar, para te impulsionar. Tem pessoas que só precisam só de uma palavra. Vai. Tenta. E as pessoas não falam, cara. Deixa. Uma coisa que eu tenho aprendido. Seja feliz de ver o outro crescendo. Porque o que é seu, Rafael, ninguém vai tirar. Já é seu, entendeu? Então, bate palma para o seu colega que está crescendo. Ajuda ele também. Isso não custa nada. Não custa. E quanto mais você dá, mais você recebe. Sim. As pessoas parecem que não entendem. Mas tudo bem. Tem muita gente que não entende. O ser humano é meio egoísta, né? Se a gente deixar assim... Eu também me percebo muitas vezes egoísta. Mas eu não, 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 não. Aí você volta. É. Eu sempre estou prestando atenção no que eu estou pensando, sabe? O que vem. Porque vem, às vezes, uns pensamentos meio loucos, né? Fico, não, 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 não. Não precisa disso. A vida é tão simples. Meu marido fala isso. Viver é tão simples, Priscila. Eu fico, você acha? Ele é, minha vida. É simples. A gente que complica. Uau. E é bem isso mesmo. Sim, a gente que complica. Se você parar pra pensar, é simples. Só que o ser humano, nós, a gente acaba dando uma complicada no negócio. Porque, tudo bem, tem fatores externos. Sim. Tem muita coisa que acontece que não foge do nosso controle. Sim. Só que cabe a nós não deixar entrar. Uhum. Se absorver, ferrou. Esse é o ponto, né? Cabe a nós não deixar entrar. Então, parece, nossa, você sempre está bem. Você fala, não, eu não estou sempre bem. Mas, quando eu não estou bem, eu fico tentando sair daquele lugar. Eu não aceito estar naquele lugar. Eu percebo quando eu não estou bem. Óbvio. Mas, eu fico tentando sair dali. Aí, o que eu faço pra sair daquele lugar? Aí, eu gosto de escrever carta pra mim. Aí, eu vou correr. Aí, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E, por ali, eu vou. Eu fico me observando. Porque eu não estou feliz e contente pra frente todos os dias, né? Ninguém, né? Ninguém. É que parece que, tipo, você é tão otimista. Mas, é que a galera só te vê na internet. É, sim. Não convive com você. Mas, as pessoas que me conhecem na internet, a maioria me conhece, né? Na vida pessoal. E, elas falam, nossa, como é que você consegue estar sempre alegre? Fico porque eu trago a memória, as coisas da minha vida. Eu não tenho o que reclamar. Porque Deus faz isso. Olha como eu sou abençoada. A gente tem que olhar as coisas ao nosso redor. Só da gente ter saúde, eu que trabalho em hospital, é muito bom ter saúde. Sabe? É muito bom. Eu confesso... Uma dádiva. Sim, eu confesso que eu não queria amanhã. Amanhã eu tenho uma missão. Eu não queria passar o meu domingo nessa missão. Mas faz parte do jogo. Mas... rapidinho, tomar conta da... Fazer a missão que eu tenho que fazer. Que é concurso. A gente vai tomar conta dos alunos que vão fazer a prova. Do que eu estar doente. Então, glória a Deus, Priscila. Vai lá e faz o negócio que você tem que fazer. E acabou. Eu fico falando comigo mesmo, sabe, Rafa? Sim. Vai, Priscila. Para de reclamar. Que é muito melhor. Você tem saúde. Por isso que você vai lá. Se você não tivesse saúde, você não ia poder cumprir a missão. Então, vai lá. Faz. Então, ter saúde é... Você aí te para pra pensar. É muito bom. É muito ruim ver uma pessoa doente. É muito triste. Porque você vê a pessoa e você não pode fazer nada. Não, eu vou te falar. Tem um episódio engraçado. Que agora é engraçado. Mas na época não foi, não. Olha o que eu fiz, Rafa. Estava no auge do Covid, né? E eu trabalhando nas unidades. Eu tive que levar uma paciente pra unidade de Covid. Ela estava na unidade normal. E descobriu que ela estava com Covid. E tinha que levá-la pra unidade de Covid. Nisso, a ala já ficou desesperada. E eu estava uma semana cuidando dessa paciente. Eu falei, meu Deus, ela está com Covid. Ela falou, tem abraçar e beijar. Mas tudo bem. Aí, leva ela pra ala. Quando eu cheguei lá, Rafael. Que eu entrei na ala do Covid. Foi tenso. Mexeu tanto comigo, Rafael. Você vê as pessoas clamando por vida, né? Eu fui empurrando aquela maca com o meu colega. E eu olhava os quartos. Que tristeza. Sabe? Aquelas pessoas entubadas. Aquilo tomou conta de mim de uma forma. E virava o contrário da pessoa, né? Vira, vira. Dependendo do grau que a pessoa está. Ela fica pronada, que a gente fala. É de cabeça pra... É de bruxos, né? E aquilo mexeu muito comigo. Aí, isso foi numa sexta-feira. Aí, no sábado, eu acordei. Eu tenho que fazer algo pelo aquele pessoal que trabalha naquela unidade. Eu falei, minha vida, eu vou ligar pras padarias de São Paulo pedindo um café da manhã. Eu vou ligar pra não sei quem, pra pedir não sei o quê. Porque eles são os heróis da saúde. E comecei a ligar. E eu me apresentando como militar. Eu sou sargento, preciso a óssea. Eu quero pedir pelos militares que estão na linha de frente do Covid. E comecei a pedir doação, querendo... A doação mesmo. A doação, querendo agradar. A doação de comida. Olha só a gulosa, né? Querendo agradar a equipe de enfermagem. Certo, se tem esse poder... Rafael, me vai... Eu fui agir pela emoção. Sim. E me apresentando. Eu vou com a viatura aí buscar. E as pessoas começaram a dar. Porque se você pede... Eles se forneceram? Padaria deus? Aceitaram. Não, tudo bem. Pode vir retirar na segunda-feira, que não sei o quê. As pessoas foram solidárias. E nisso esbarrou que um dos donos da padaria que aceitaram conhecia o diretor do hospital. Lá do quartel. O coronel. E ele falou, ó. Tem uma sargento ligando aqui, pedindo doação de comida. Tem uma maluca ligando pedindo pão aqui. Tem uma maluca pedindo pão aqui. Ele, o quê? Aí ligou pra minha chefia, a coronel. Me ligou. Priscila. Você agiu na emoção, né? Na emoção. O que você tá fazendo? Eu falei, coronel. E comecei a chorar. Porque eu quero ajudar ela. Priscila, eu te entendo. Você não pode fazer isso como militar. Eu até esqueci quais eram as funções do militar. Eu não posso fazer isso. Não pode. Você pulou a... É! Pula etapas. Não posso me apresentar e falar que a viatura vai lá pegar o pão de metro. Nossa. E a coronel. Priscila, olha o que você tá fazendo. Você não pode. Segunda-feira, vem na minha sala conversar. Falei, meu Deus. Hoje eu acordei e pensei, né? Vou fazer uma besteira, né? Conseguiu. Consegui. Mas acabou que a coronel entendeu, glória a Deus. Ela entendeu que eu agi pela emoção. Porque realmente, a cena que eu vi daquelas pessoas lutando... Você tava querendo... Ai, Rafael. Eu falei, eu quero ajudar. De algum jeito ajudar. Quem tá ali, né? Porque até o próprio técnico, né? O enfermeiro, o médico que trabalhava na linha de frente, emocionalmente ficava muito abalado. Era uma história de você ver o paciente hoje normal e de um dia pro outro a saturação cai e o paciente tá entubado e depois tá morto. Era muito rápido no auge do Covid como que os pacientes, né? Pioravam. Saúde era montanha russa. Tipo, você via a pessoa entrando e depois de dois dias a pessoa tava entubada e tava morrendo. O Covid foi muito cruel. Então, está sendo... Glória a Deus, tá bem enfriado, né? Acho que é o terceiro dia sem mortes em São Paulo. Olha que bênção. Que eu vi no estado de São Paulo. Já tá no terceiro. Que bênção, porque... Mas não pode afrouxar. Não, não pode. Até nosso número de internação é bem menor lá no hospital da aeronáutica. Então, aquela cena no auge do Covid mexeu muito comigo. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer algo e fui lá, liguei. E as pessoas dão, tá? Você pode pedir que as pessoas, elas são solidárias. Eu falei há pouco tempo, a ser humano é egoísta. Porém, tem pessoas boas. Tem, tem. Eu já passei uma fase assim... Não uma fase. Uma época também eu tava igual você, querendo ajudar, querendo fazer. Você bate na porta das pessoas, eles dão. Não. Você não vai sair tocando na casa do vizinho. Vai na porta certa que você acha que a pessoa vai pelo menos te receber. Você explicar o momento... Putz, conseguir doação de roupa, umas paradas. Mas as pessoas dão. Tem pessoas boas, muitas. Tem. E elas dão. E eu posso dizer que sim, eles dão. E foi isso. Foi engraçado. Depois eu fiquei rindo, mas na hora, gente... Mas a coronel me ligou. Priscila, o que você tá falando? Tá doida. Você tá doida. E é aquele lance. Você vai, você viu, você... Putz... Eu tô com saúde. Se eu vejo, eu quero agir, é. Não, você falou. Eu tô com saúde. Sim. Eu tô bem. Eu tô... Nossa, Rafael. Você tem que dar glória a Deus. Tem que agradecer a Deus, com certeza. A gratidão, ela é um dom, né? Quando você é grato, a pessoa que é grata, ela é diferente. É muito ruim lidar com a pessoa ingrata. Eu acho que a pior pessoa que tem pra você lidar é eu. Pessoa mão de vaca, que eu não gosto, e quem reclama muito. É, mas o ingrato também é muito difícil. Putz, pessoa ingrata é... É muito ruim. Desprezível, mas... É, mas tem, né? Tem. Tem que saber lidar. Mas a gratidão, ela atrai coisas boas. Eu acredito muito no poder da sua mente, no que você traz pra ela, o que você deixa entrar nela. Então, eu procuro sempre deixar aquilo que vai me trazer a memória, coisas boas, pra eu poder sair de situações, porque vai ter dias que eu não vou estar bem. Aí eu trago essas memórias aí, ó. Não, Priscila, lembra que você tá bem sim. Você tem saúde, você tem seus filhos, seu marido. Família, dois empregos. Dois empregos. Olha aí, você consegue fazer tanta coisa. Estou olhando aí de sucesso. Glória a Deus. Vai crescer muito. Já tá dando. Já tá expandindo pra Kids. Sim. Tá certo. Ô, Pri, eu ia pedir pra você deixar uma mensagem, mas no caso eu vou pedir duas. Duas. Uma pra quem tá querendo ingressar na área, na carreira militar. Uhum. E outra pra quem tá querendo empreender. Ah, legal. A carreira militar, você tem que começar cedo, né? Pra você ser de carreira, tem uma idade, né? Máxima. Pra você entrar até, acredito que até 25. Pra entrar nesse concurso que eu tô. Então, se você tem um sonho de ser militar, já começa a estudar, já. Porque se passar até 25 anos, você consegue entrar pra carreira. Mas também tem temporário, que também é uma carreira de 8 anos, que faz lá dentro. E é legal também. Como que é esse temporário? Você faz concurso também? Não, não faz concurso. É análise de currículo. Então, todo ano tem pra várias áreas dentro da aeronáutica. E as pessoas entram com avaliação de currículo. E ficam 8 anos servindo a força como militar normal, igual a gente, que é de carreira. Tá. E ficam 8 anos servindo. E todos eles gostam bastante. E depois desses 8 anos, dá pra renovar mais 8? Não. Não. Aí vai embora. Então, pra quem quer ser de carreira como eu, tem que começar cedo. Eu faço cursinho. Eu fiz cursinho no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, eu sei que tem também. De preparação. Se você tiver curso superior, aí você pode fazer pra oficial. Ou se você for bem novinho, aí você pode fazer e picar. Que aí você faz o seu segundo grau dentro da aula. O colegial já lá, né? É o colegial, né? É. Que aí você vai pra depois, dependendo das suas notas, você vai pra academia. Que aí você pode ser piloto. Aí você continua a carreira até se formar oficial. E uma palavra que você falou muito no decorrer aqui do bate-papo foi que você persevera. Sim, tem que perseverar. Em tudo. Se você desistir, ninguém vai fazer por você. Se você não perseverar, você não vai alcançar. E nada chega pra você se você ficar sentado, meu querido. Esperando. Levanta e vai. O não, não existe o negócio que o não... O não já tem, não existe. É. A partir do momento que antes de você ir, você não tem nada. Vai lá pra ver. Nem o não você tem. Nem o não. Para de falar, né? As pessoas já falam muito, né? O não eu já tenho. Para de falar que o não você já tem. Nem o não você tem, você não tentou, pô. Você não tentou, você não tem nada. Até você tentar. Depois que você tenta, você pode dizer o que você teve, né? Certo. E como empresária aí? Para a empreendedora, quem está querendo começar? Empreender não é fácil. Vai ter dias que você vai falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Vai ter dias que você está assim, ah, é muito bom empreender. E você vai ter que saber lidar com os altos e baixos. Então, você tem que ter uma mente muito boa para poder passar pelas fases que você tem que passar. E tem que buscar sempre ser constante, acreditar naquilo que você apresenta para o seu público, entregar o melhor para ele. E as coisas vão se encaixando, é perseverando. Sem empreendedor, você tem que perseverar até que, né? Que tudo fique... Que tudo se encaixe. Se encaixe, porque as coisas hoje não estão fáceis, né? O cenário não é fácil. Mas se você ficar olhando para as circunstâncias, você não vai tentar, né? Mesmo com tudo parecendo o contrário, vai lá e tenta. Tenta conquistar o seu que você consegue. E vai dar certo. Está dando certo para você. Está. Nossa. Às vezes eu fico assim, meu Deus do céu. Tanta coisa acontece. É por quê? É porque eu me dispôs ir. Se eu estivesse em casa, só trabalhando na aeronáutica, eu trabalho de sete a uma. Então, uma hora eu chegava em casa antes de empreender, ficava lá de boa. Mas aquilo... Ai, eu sentia que eu tinha que fazer algo. Aí eu falei, não. Nossa vida, assim, muito paradinha. O interessante disso, lá atrás, essa crise de ansiedade que você teve não te parou. Então, isso é muito bacana. Sim. Porque a maioria do nosso público, tanto quem ouve pelo Spotify, quem vê pelo YouTube, tanto quanto quem vê pelo YouTube, são pessoas que estão querendo buscar o quê? Identificação. Eu também. O nome do programa é esse. Eu também passei por uma crise de pânico, de ansiedade, de... E eu tinha preconceito. Eu achava que, né... De depressão. Depressivo. Porque você está orando pouco. Eu achava isso. Olha a preconceituosa real. Até Deus falava, então calma aí, minha filha. Passa por isso para você não falar mais isso. E eu passei, eu vi que é real. E eu falei, não deixei entrar. Falei, não, calma aí, eu consigo. Eu estou conseguindo. E vai dar certo. E eu consegui. Eu, Priscila, consegui sair sem precisar me medicar. E você passou por tudo isso. Passei. E depois ainda empreendeu. Está com uma carreira aí de sucesso na aeronáutica. Sim, as maravilhosas estão só crescendo a cada dia. Você fala, as maravilhosas? Oi, maravilhosas! E elas ficam lá. Vem a Pri. Eu recebo muita mensagem falando, Pri, você me anima. É tão bom te ouvir. Porque você tem uma alegria. É porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, sabe? Então, quando eu entro ali na loja, quando eu entro ali e abro a porta, parece assim que vira uma chave dentro de mim, eu me transformo em real. Porque eu amo fazer aquilo ali, eu acredito naquilo ali e eu sei que vai dar certo. E está te fazendo bem. Com certeza. Apesar de eu ficar bem cansada, hein, Rafa? Não vou falar com o quê. Cansa, né? Cansa, eu estou desde cedo, ó, só não parei hoje. Mas eu amo fazer isso e eu acredito muito no que está reservado para mim. Então, isso me impunciona. E eu tenho sonhos para conquistar e eu só vou conquistar eles se eu batalhar. Perfeito. Galera, sigam a Priscila no Instagram. Está como... Ors Store Oficial. Ors Store Oficial. Isso. Você vai encontrar aí roupas de qualidade, coisa muito bonita. Dê uma olhada lá. Obrigada. Sensacional. Em breve, Ors Kids. Sim, Ors Kids. Também é um outro Instagram. É diferente e está lindo. Está no ar já? Já está já. O Instagram é da Ors Kids já. O site que ainda não. Que ainda está no processo. Beleza. E quem quiser nos acompanhar também pelo Instagram é eutbmpodcast. eutbmpodcast no Instagram. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. É muito... Não custa nada. Vai, põe o dedo e clicou. Não custa nada, né, Rafa? Só vai te fazer bem ouvir ali o que vai ter ali, né? Toda semana a gente traz um relato. É uma pessoa diferente, com uma história de vida diferente. Sim, com certeza. De superação. Eu também passei. E tenho certeza que alguém vai ser tocado. E esse é o objetivo do nosso bate-papo. Amém. Adorei. Legal? Pri, obrigado pela ideia. Obrigado pelo papo. Obrigado a vocês. Sensacional. Segunda-feira, 21 horas. Toda segunda tem vídeo novo. Aham. Tá bom? Muito obrigada. Adorei. Vou acompanhar sempre. Assista. Galera, obrigado. Até segundas 21. Valeu. Tchau. 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 Tchau.